Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, porque o professor aqui está bem empolgado. Sabe por quê? Porque os dados on-chain estão mostrando que o fim do mercado de baixa está muito próximo, galera. Então, bora para os dados que a gente tem muita coisa boa para falar. Veja aí! Mas antes do vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, certo pessoal? Se inscrever também no grupo do André Falti lá no Telegram para a gente poder conversar. Está vendo o tal Hugo aqui falando mais equilibrado impossível, porque eu falei para eles aí que na semana passada tinha gravado o vídeo dizendo que o Bitcoin estava em equilíbrio e eu gravei estava em 38.8k e agora está mais ou menos aí, subiu um pouquinho agora, para 39.5k, certo pessoal? Quando eu escrevi que eu ia começar a gravar, estava 38.8k. Não se esqueça também de se inscrever no grupo de alertas. Está aqui o vídeo do meu parceiraço André, muito bom, assistam o vídeo dele também, certo pessoal? E não se esqueça dos sinais também, tem o Orca Sinais Free que vocês podem ter e também tem os grupos pagos, aí o Premium e os sinais VIP também para vocês participarem, tá bom pessoal? Bom, por que o professor está tão empolgado aí, professor? Bom, primeiro a gente sempre fala do volume, né? O volume essa semana aí caiu 2,4%, está aí na região de 20 bilhões, mas o que a gente está observando é que ele está fazendo um fundo aí, tá certo pessoal? Mostrando que esta queda que a gente está vendo aí no volume durante o ano de 2021 e entrando em 2022, está chegando ao fim. Então é por isso que eu estou observando aqui todos os sinais on-chain fazendo uma pequena reversão, mostrando que o período de baixa do mercado está chegando ao fim. Podemos ter ainda uma capitulação, né? Que seria a grande morte ali, a hora que o Bitcoin tem aquela grande queda, aquela agulhada para baixo, certo pessoal? Mas podemos não ter também. Por que podemos não ter também? Por causa que o mercado está amadurecendo e eu vou mostrar nos dados para vocês hoje, tá bem pessoal? Bom, nós acabamos de superar aí então essa resistência de 39.2K e agora vamos testar aquela região de 42, 43K, tá bom? A agulhada que todo mundo está esperando é nessa região aqui, mais ou menos de 27K, 28K, certo pessoal? Mas a gente não pode esquecer que nesse meio do caminho aqui nós temos aí preços médios importantes aí, tá bom pessoal? Então, por exemplo, tem o preço médio da MicroStrategy que é em 37K aproximadamente, tem o preço médio da Tesla em 32K aproximadamente. Então, o que nós temos aqui? E quando chega nessa região aqui, os big players, os investidores, eles entram com capital pesado, tá bem? E eu vou mostrar para vocês que teve uma grande compra na Coinbase, que com certeza é capital institucional. Então, ainda que todo mundo esteja preocupado, ainda continua aquela configuração, certo pessoal? O mercado global está em baixa, a guerra ainda está atrapalhando tudo, a pandemia também está atrapalhando tudo, mas os dados on-chain estão mostrando uma reversão aí, tá bem? Então, o que pode ser que a gente não atinja essa capitulação é justamente esse capital institucional, tá bom? Então, vamos ver aqui a análise dos dados. Então, vejam aqui pessoal. Primeiro a gente vê a força compradora e a gente olha aí primeiro o número de transações. Então, veja que o número de transações, ele fez um fundo duplo aqui, ó, na região de 240K e agora ele está fazendo um fundo ascendente na região de 247K. Essa mesma configuração a gente observa também no número de endereços ativos. Veja que ele vinha caindo, 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 certo? E agora ele está fazendo um fundo ascendente aqui, ó, em 900K endereços ativos, tá bem? Ainda que essa semana nós tivemos uma pequena queda, certo? E também o número de endereços novos, ou seja, as sardinhas, ó, vinha caindo desde novembro, né, da nossa altime high, da nossa alta histórica. E aí chegou aqui, fez um fundo e agora está fazendo um fundo ascendente. Então, quando a gente vê esse tipo de formação, sempre é interessante para quem é dono de bitcoins, certo galera? Muito bem, o hash rate continua subindo, veja que nós batemos aí 201 hexahashes por segundo. Então, os mineradores estão a toda prova trabalhando com eficiência aí, tá bem, pessoal? Tudo isso está deixando a gente muito interessante o mercado para nós, tá bem? Se vocês forem analisar junto comigo aqui a força vendedora, eu tenho mostrado para vocês o supply ativo das moedas de mais de um ano, que pega o pessoal, os long time holders, né, os mãos de diamante. Eles estão vendendo, eles não estão vendendo. Então, percebam que eles estavam vendendo em alta velocidade, você olha pela inclinação da reta aqui, ó. E aqui também eles estiveram em alta velocidade vendendo e aqui está mais devagar. Bateu agora, ó, no dia 14 de março que eu estou gravando para vocês, 62,1% da atividade. Então, quer dizer, está chegando no topo. Então, a força vendedora está perdendo força. Por que eu estou falando que está chegando no topo? Porque, ó, vou colocar aqui todo o tempo para vocês darem uma olhada, ó. A all time high foi 63,3%, tá vendo? Então, nós estamos muito próximos desse momento, ó. Estamos aqui agora em 62%. Então, o que significa isso? Significa que a força vendedora perdendo força, nós podemos aí ver que o mercado de baixa está chegando ao fim. E, obviamente, uma nova bull run pode se iniciar após esse momento, tá bem, pessoal? Como eu disse, ainda tem o risco da capitulação, ou seja, o risco de a gente ter aí uma grande queda para poder começar esse início novamente dessa nova corrida, tá bem? Então, vamos ficar atentos. Ainda não está nada salvo, tá bem, pessoal? O que eles estão mostrando para a gente aqui no relatório da Glassnode é que, olha aí, os mãos de alface, né, os short-term supply, né, ou seja, a oferta que eles têm de moedas na mão diminuiu. Então, os mãos de alface estão com poucas moedas na mão, eles têm 2,5 milhões de moedas apenas, e, então, eles estão com poucas moedas para venda, enquanto os mãos de diamante, os long-term holders, eles estão aí quase em all-time high em número de bitcoins em suas mãos. Aqui a gente pode observar, então, que essa semana nós tivemos uma flutuação ocorrendo entre 37k e 42k, então, agora nós estamos aí partindo para a busca dos 42k novamente, quem sabe a gente possa romper essa estrutura, tá bem, pessoal? Um indicador que eu gosto muito de usar é esse daqui das vendas, né, das bandas de idade das vendas, então, observando se as moedas antigas estão sendo vendidas ou não. Percebam aí, olha, que quando vai começar a cair o mercado, esses valores, eles atingem 14%, tá vendo, 15%, tá bem? Ó, a mesma coisa aqui, tá vendo? No mínimo aí, acima de 8%, e a gente estava vendo isso caindo, 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 agora voltou a ter uma pequena subida, ainda está abaixo de 4%, principalmente as moedas aí de 6 meses, ao redor de 6 meses, que são as que ainda estão em maior venda, tá bem? Aqui também a gente pode observar que nós estamos aí num momento de acumulação, é onde se formam os grandes milionários do mercado, tá bom, pessoal? Ou seja, é a hora de compra de bitcoins, tá bem? Veja que a distribuição ocorre quando a gente tem aqui um grande volume dessas moedas destruídas, né, E agora nós estamos em um cenário parecido com o cenário de bear market, ou seja, um cenário onde nós não temos tantas moedas sendo queimadas. A gente pode ver isso também, ó, no CDD 90, né, então, ou seja, moedas de até 90 dias que estão sendo destruídas. Então percebam que quando a gente tem uma subida, esse valor vai subindo, tá vendo, ó, e aí quando vai vir o mercado de queda, ela começa a cair, 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 e agora está baixíssimo. Então não tem muito mais pra onde ir. Então percebam que esse relatório da Glassnode, ela está tentando mostrar pra gente que o cenário do bear market, o cenário do mercado de baixa está chegando ao seu fim, tá bem? Ainda que possa ter o evento de capitulação, como eles mostram aqui, alguns eventos de capitulação, como teve lá em 2020 no Corona Crash, certo, pessoal? Eles também falam isso, mas eu vou mostrar pra vocês que eu ainda tenho minhas dúvidas se nessa nova onda nós vamos ter isso ou não, por causa do amadurecimento que está tendo do mercado, tá bem? Aqui a gente pode ver o quanto que tem, qual o supply que os mãos de alface, né, os short term holders têm nas mãos deles. Então perceba que eles tinham bastante do supply, e esse supply vem caindo, 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 tá vendo, ó? E agora, em 2022, eles estão com a menor quantidade nas mãos aí, ó, tá vendo? E o mais interessante disso é que com o preço do Bitcoin atual, 82% dessas moedas, que é essa parte em claro aqui que vocês estão vendo, são o pessoal que está em loss, que estão em perdas, ou seja, se eles venderem esses Bitcoins, eles vão ter que vender em perda. A pequena parte deles está em lucro, poderia vender, tá vendo? Apenas 18% deles poderia vender com algum lucro. Então veja aqui, até para os mãos de alface não está interessante vender os seus Bitcoins, tá bem? A mesma coisa a gente pode ver aqui, ó, no Roda Waves, tá vendo? Eles mostram que os Bitcoins que estavam na mão desse pessoal, né, nas moedas jovens, são menos de seis meses aí, 155 dias, né, eles estão batendo o all time low, ou seja, o menor volume que eles já tiveram na história deles, que está ocorrendo agora em 2022. Percebam que tem um movimento também de acumulação ao longo do tempo. Então os Bitcoiners, eles percebem que o Bitcoin tem seu valor, e estão rodando conforme os anos estão passando, tá bem? E esse daqui, pessoal, o Hold Waves Realized Cap, eu queria mostrar para vocês de onde eu vi que nós estamos tendo um amadurecimento do mercado, tá vendo? Antes a gente tinha altas muito maiores e baixas muito maiores também, como a gente viu em 2016 aqui, ó. Em 2018 a gente já não teve um topo tão alto disso, mas também não tivemos uma queda tão grande, tá vendo? E aí depois nós vimos agora também, ó, que o nosso topo não chegou também àquela alta histórica tão grande como os outros topos, mas o fundo provavelmente também não vai ser tão baixo. É por isso que eu estou levando em consideração a possibilidade de nós não termos um grande evento de capitulação, onde o mercado morre completamente, onde está todo mundo esperando o Bitcoin chegar a 25, 27K. Então fiquem atentos, pessoal. Por quê? Porque agora é o momento de se fazer os milionários. Qual é a estratégia que o professor vai fazer? Eu estou acumulando Bitcoins. Eu falei para vocês que quando entra na região de 30K, eu estou comprando Bitcoins. A minha estratégia é vou acumular o máximo que eu puder agora, para lá no final do ano, quando a dominância bater 60%, 70%, trocar a maior parte para altcoins de peso no mercado, como por exemplo Ethereum, tá bem? E aí vou esperar as grandes altas acontecerem. Sugiro para vocês essa estratégia, é uma estratégia muito interessante, tá bem? Não vamos esquecer que nós temos a reunião aí do Federal Reserve, que está para chegar lá nos Estados Unidos, certo, pessoal? O André falou que vai fazer a transmissão para a gente, faltou um dia e 17 horas, esse momento é bastante interessante. O mercado está esperando aí que seja entre 0,25% ou 0,5%. Se for isso, isso é interessante para os mercados voláteis, como o Bitcoin, a maioria está esperando isso. Então se ficar nessa região, para a gente não vai ter problema, vai ser uma boa informação para a gente. O problema seria se fosse para 0,5% ou 0,75%. Então vamos ficar atento aí no que o André vai transmitir para a gente. Então o que a gente pode concluir da análise on-chain dessa semana? Nós podemos concluir e o cenário para o crescimento do nosso mercado está pronto, pessoal. O poder de venda dos Bitcoins caiu, ainda que a nossa força compradora não esteja muito grande, mas todo o cenário está pronto, ele apenas ainda não se manifestou. Vamos esperar aí, quem sabe essa reunião do Fed seja positiva para nós e que nós tenhamos uma boa semana. Tá certo, pessoal? Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo aí da nossa análise on-chain e que ajude vocês nos seus trades. Uma boa semana a todos!